Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila no vídeo de hoje, eu tô aqui então mais uma vez de volta no GTA V, tô aqui com o Michael, né, no guarda-roupa dele, pra gente trocar logo de cara essa roupa ridícula que ele tava, né, eu tava com o Franklin, quando eu mudei pro Michael ele tava com essa roupa ridícula, cara, não, né, tipo, fazer vídeo com essa roupa, Michael, não dá, né, filho? Vamos lá, vamos trocar essa roupa dele aqui, inclusive até pra gente fazer outra missão a gente precisa tá com uma roupa bonita, né, não, mano, só tem roupa feia aqui, ternos, completo, olha, isso aqui é melhor, né, beleza, o que mais? Só isso, cara, não vou demorar muito tempo aqui não, óculos, de rua, ah, só tem um, aviador, vamos colocar esse, beleza, vamos sair aqui então, e beleza, cara, vê, eu tava com o Franklin, tá, E quando eu troquei para o Michael, ficou disponível duas missões pra gente fazer, uma é aqui na casa dele, tá, do Michael, e outra é ali com o nosso amigo Lester, né, pra gente fazer, que é aquele esquema que vocês viram em vídeos passados aí, que Michael tá precisando de din-din pra pagar a casa que ele derrubou, né, ele é um doido, né, então a gente tava fazendo nossos lances lá com o nosso amigo, pra, né, desenrolar um troquinho E quando eu troquei de personagem, aquele amigo doido, aquele amigo não, aquele carinha que a gente conheceu, daquela missão lá que a gente fez com o Lester, né, de invadir, tipo, aquela empresa lá, que a gente colocou essa roupa aí, né, que a gente trocou agora ridícula, é com aquela jaqueta, laranja, não, verde, sei lá, e ele ligou pra gente, cara, eu perdi meu emprego, tipo, a gente tapeou ele pra entrar na empresa, né, então o cara perdeu o emprego, e ele precisa de, tipo, um emprego, mano, ajuda aí, vamos ligar aqui pro táxi? Ele vim buscar a gente, pra gente ir lá fazer a missão, né, então, ele ligou pra gente, vocês não viram, eu acabei não gravando isso, ele ligou pra gente falando que precisava de, mano, é, cara, tá, tá que você tá vindo, então, que ele tava precisando de um emprego, que ele foi demitido, né, tipo, ele fez bosta lá na empresa, graças a gente, né, então, ficou desbloqueado, né, desbloqueou, desbloqueado, ficou desbloqueado, não, desbloqueou, é, ele, a gente fica disponível, ele tá disponível, pra quando a gente quiser recrutar ele para os golpes, né, a missão de golpe que a gente faz, e a gente precisa, então, é, escolher a equipe, vocês vão ver, tá, o maior rolo, cara, então, beleza, chegou o nosso carro, nosso táxi, e vamos lá, cara, fazer a missão com ele, vamos lá, vou marcar aqui, nosso amiguinho, e vamos pular, né, vocês vão querer assistir isso? Não, né, ô, mano, tu me trouxe aqui, seu, seu trouxa, nossa, mano, que táxi ladrão, cara, ei, Que mulher ridícula, viu, beleza, cara, vamos ajudar ela, isso é missão secundária, Mas eu vou mostrar pra vocês, porque é legal Beleza, chegamos, e tem, tá, pessoal, esses eventos aleatórios no jogo, é da nossa família, dá pra gente ajudar esses imprestáveis, vamos lá Eu vou levar ela em uma apresentação, eu vou levar ela em um livro, eu acho que você vai ter que ir embora Honestamente, você não viu o meu melhor trabalho, e eu realmente gostaria de ir a outra pessoa, né, Que isso? Que falta de respeito? Nossa, nossa, mano, ah, cara, eu não acredito, eu não acredito, cara, nossa, ela vai ligar pra gente xingando, cara Ah, não, beleza, voltou, ótimo Nossa, cara Vamos roubar o carro Ei, mano, para de tirar aí, ó, oxe, ó o respeito É, mulher, calma, tá, então não fica gritando, não, feito uma trouxa, não Vamos subir aqui, ó, pra despistar os policiais É, Michael, eles vão ficar falando aí, é só coisas aleatórias mesmo, tá Então, basicamente, é isso, tem esses eventos aleatórios no jogo Ah, liga o filho dele, pai, eu tô precisando de uma ajuda aqui, me ajuda aqui Tem a opção da gente negar, né, e ir Então, eu quis mostrar a vocês, pra vocês verem como é que é, tá, pra que funciona, como funciona Esse esquema aí, de missões secundárias com a família da gente, tá É, mulher, para de falar, mano A gente já tá despistando aqui, ó, oxe Ia ficar falando, atrapalhando aqui, beleza, opa Relaxa, eu tenho isso É isso? Eles estão vindo? Claro que eles estão vindo, quem você está falando? Vamos lá, eu vou te dar de volta à casa Não diga isso O que? Eu tenho tudo que eu quero, então, por que eu estou me enganando? Oh, meus olhos estão me enganando Porque se você diz isso, eu vou dizer o mesmo para você Eu não estou dizendo nada Eu estou só fazendo o meu melhor para nos mantermos de juros Can nós vamos para casa, por favor? Eu quero dizer, quem você está a julgar? Oh, eu não estou a julgar? Não, não em todo Você está amando isso, não? Oh, sim Risking a prisão, getting shot at Love, love Big love Ah, cara, o legal aqui, né? Eles, nossa, mano, eles se amam muito, cara Olha, eu sou um semi-successful, crook Você é um pouco de uma falha, mas, hey, kudos por tentar Não é tão succesful, se você está em proteção de witness Bem, eu tenho uma ideia Por que não vamos ver o que o agente Dave e a FIB pensam de esse Lover's on the Run Act? Estamos indo para casa? Você sabe, eu estou meio que agradecido por isso Opa, vamos salvar aqui Automaticamente foi, cara Nossa, mano Que aleatório, hein, mulher Oxe, oxe E ela fica andando, cara Pela casa É doida, essa mulher aí Vamos falar com ela, ó Que eu mostrei para vocês em outro vídeo, né? Para a gente falar com ela Fala com ela, não, Michael? É, cara, a gente não quer nem conversar Falou, hein? Beleza, cara Vamos lá para a bendita missão do Lester, cara Meu Deus do céu Beleza, chegamos aqui, então E vamos lá falar com o nosso amigo, cara Agora sem enrolação, né? Vamos fazer aqui, então, a missão principal E essa missão, cara, é muito louca Vamos lá, então O que é que está? O que é que é esse lugar? Garment Factory Eu precisava de uma tarefa que não há nada Do nada aparte de pagar um taxa Ok, olá Para o você, o que você tem? O que você tem? A B2 A União Deposição E eles dizem que não tem sido hit Não há até Já Olha Eu só sou um mexicano de um milhão de mexicano por um milhão, porque eu não tenho que ir tão loucura aqui. Que mexicano? Martín Madrazo. Ele não deve ser muito bom. Quando eu conheci ele, ele era caro. Então, o que você acha? Então, vamos ver a banca em um banco, ou vamos fazer uma barra. O que você gosta? Bem, a barra é geralmente mais fácil, mas eu tenho que fazer um grande take. Bem, gem as é, então. Vamos lá para o Evangelico, vamos comprar um engajamento ring. Vamos precisar de um grupo. Eu posso fazer alguns dos velhos. Não há alguns velhos velhos. Mose, ironically, encontrou Jesus. Os idris-crasis, eles simplesmente desapareceram. Os dos velhos dos Estados Unidos, eles todos foram desistados. Há um ex-européu que estava fazendo movimentos em Liberty City, mas ele foi quieto. Ok, vamos precisar de um grupo. Você tem algum contato em L.S. ou não? Eu tenho trabalhado com alguém, mas eles são tão impredicável. Eu vou ter que ligar para outros outros velhos. O shopping está na L.Portola. Ei! Você é F.I.B. buddies. Eles, uh, sabem que você está em business? F.I.B. buddies? O que você está falando? Eu cheguei o W.P.P. coisa. Não parece que nenhum programa de WITSEC eu sei. Mas, por exemplo, eles... Eles não colocam witnesses em multi-million-dollar mansões em Rockford Hills. Talvez eles pensam que esse seria o melhor cover. E most witnesses não transfer five-figure sums into a particular F.I.B. agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdraws, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged... You fool! White middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townsend. Yeah, 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 all right. Lester, I'm very impressed. Look, uh, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Drive better! Ok, let's get this done. Ok, we need shots of the security features, the alarm system, the ventilation, cameras. Dumbass! Hey, hey, whatever! Sir, thank you. The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. Oh, I don't want to spend too much. I'm thinking maybe ten grand? Our rings start at eight. Our pendants start at twelve. Alright. So these things built to last, or am I just paying for the evangelical logo here? Oh, no, no, no. We use Perfect Clarity Jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. Alright. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Okay. Now that you've got that out of the way, can you take the photographs? Ah, man. They're going to go to the store. Que merda. Beleza. We're going to use the camera here. And we're going to take a photo of this here. That's the idea of the A, right? That's what we need to do here. Surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm. How do I find the alarm? I don't remember where it is. Let's see where it is. Let's see where it is. Let's see where it is. I think it is there. Beleza, cara. O teclado numérico, ele quer. Aqui, ó. Beleza. Vamos voltar lá, então. Então, ele precisa desses dados para planejar, né? Porque ele planeja tudo, cara. Dos assaltos e tal. Então, vamos lá. Vamos voltar lá a falar com ele. Basicamente, sua missão aqui vai ser de planejamento, cara. Para o futuro... Para a futura missão Rock'n'Roll, hein? Vamos lá, então. Drive-nos ao redor do bloco. Temos que encontrar um caminho para o piso. Nossa, mano. Esse cara pensa em tudo, cara. Dá até raiva, sabe? Ah, voltando no quarteirão, hein, por aqui. Beleza, vamos lá. Com licença, mulher. Preste atenção, menina. Oxe, a rua tá pelicosa agora, hein? Olha, ali. Uma construção. É, se eles estão aguentando o lugar, eu posso poder chegar no piso. Beleza, vamos subir aqui, então, na construção. E vamos lá, cara. Que sorte, né? Tem uma construção bem próxima do assalto. Então, você continua com a equipe? Então, depois de sua morte e desistência, não tinha muita coisa que nos mantém. Sim. Você vê ele, em todo? Depois do incidental? Eu vi um ladder. Climbe em cima e ver se você puder chegar no piso. Eles mantivem no piso por um tempo, precisar de saber que ele não me culpou. Sim, onde ele vai? Na, 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 na. Nesse caso, havia piores de liqueiro para se tornar e hígicos para desaparecer. Onde eles o burinaram? Eles o burinaram? Não, assim como eu sei. Ele é provavelmente um John Doe, certo? Eu estou no piso. Eu preciso saber onde o ar que vem dos vintos e Vangelico originam. Tem que ter uma unidade above the store. Beleza, a gente tem que tirar, então, duas fotos, né, do local mais alto aqui em cima. Então, vamos lá. Eu já sei mais ou menos onde é, já, tá? Vamos ver onde é, deixa eu ver... Pra cá, vamos subir aqui. Nem tem, né, tipo, goteira? Não. Tipo, nem tá vazando o negócio ali, caindo água ali. Eu coloquei uma imagem de satélite. Parece que o ponto mais alto está no lado do norte-oeste. Ei, eu vejo os ventos. Sim, eu estou olhando o relé. Você pode chegar em algum mais alto? Beleza, cara. É lá? Então, vamos subir. Era lá mesmo, cara, que eu estava pensando. Aqui em cima. Vamos lá. Eu já sei onde é, né? Eu já joguei o GTA V várias vezes, então. Beleza, vamos voltar então pro carro. Vamos lá, vamos descer aqui, Michael. Beleza. Agora eu entendi, tipo, eu esqueci dessa missão, sabe? Que essa missão, quando eu fosse iniciar agora com ele, era essa missão. Tipo, porque quando a gente vai fazer essa missão, o jogo fala que a gente precisa estar com um traje elegante. Né? Então, é pra isso, cara. Pra gente entrar lá na loja, né? Chique. E ninguém suspeitar que a gente é pobre tão e tá aqui na assaltada. Então, vamos lá, cara. Vamos voltar aqui. E pra quem não tá entendendo nada, tá pegando a série agora. Como assim, cara? Como assim? Eu não tô entendendo. Por que o Michael precisa de dinheiro? Cala a boca, moça. Por que vocês vão assistir os episódios anteriores e vão saber o porquê, cara? Ele tá lascado. Ele precisa roubar. Pra arrumar dinheiro, né? Sabe como é que é, né? Vamos descer lá, então. Opa, por aqui. E essas missões de preparação, tá? Preparação e investigação antes do golpe pra missões melhores, cara, do GTA. Na moral, é muito realista essas missões, sabe? Faz todo sentido ter esse tipo de missão antes de um roubo ou alguma coisa do gênero, né? Por isso que o Michael, o Trevor, né? E o Franklin são os melhores do que eles fazem, né? Tipo, preparação, cara. São muito organizados. Não, 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 não. A guarda da parte de punta do novo, certo? Ele não vai a dar para ver os assos que o cabelo de rivos do! De novo, é bom. Alarm signals link do o door lot. Nós vamos fazer uma boa visão para o que alguém talentoso haxando. O que mais? A mais avalável do outro mercado, é o... ... o cabal da parte do centro do a site, por a máquina, assim como eu começar a ir lá. O... Isso significa que você pode desfaz-os facilmente, mas os stones estarão em uma safeira noite. Então, vamos lá quando está aberto, então? Sim. Quando nós desfaz-se desfaz-se, é um bom score. Sim, é um mal que não desfaz-se depois de horas. Esses ventos são promissas. Eu posso poder fazer isso outra maneira. Eu estou ouvindo. Esperamos para o que voltamos. Para a equipe... Sim? Tem esse cara que está me ajudando. Talvez nós podemos cortar ele. Eu não trabalho com amateurs. Ele não é um amador. Ou se ele é, ele é um amador amador que está acabando de se tornar pro. Ele é um bom filho, Lester. Você sabe o que dizem. É o seu funeral. Um deles, pelo menos. Ah... Ah... Melhor deslocamento que eu já fiz na série, hein? Eu errei o caminho. Eu bati. E... 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 Nossa, cara. Melhor deslocamento, cara. Melhor coisa que eu já fiz nessa série. Sabe? Eu ficava olhando o diálogo, né? Deles conversando e tal. E eu errava o caminho. Eu batia. E essas coisas, né? Eu até troquei da câmera em primeira pessoa. Eu tirei. Pra vocês não ficarem tontos. E eu também, cara. Eu tava ficando tonta já, cara. Vamos lá, então. Terminamos essa investigação. Aqui está a foto. O trabalho tem seus usos. Ok. Vamos sete isso. Ha, ha. Nice to ver que os métodos nunca mudaram. Bem, vamos descobrir o que estamos fazendo de alguma forma. Alla a criação, a roles, a prep work. Não deixo de vergonha em uma hard drive. Então, sim, os métodos não mudam. Bem, não é para a pro. Ha. Bem, eu vou mostrar as opções. Eu vou mostrar todos os angles. Isso é minha área de profissional expertise. Mas, eu vou fazer decisões. Mas, é o seu domínio, meu amigo. Aqui. Tem duas formas, eu vei, de fazer isso. Nós vamos em smart, ou vamos em loud e dumb. Lembra os ventos? Se nós vamos em smart, nós vamos em um pouco de knockout gas through o sistema, e aí vamos em um cabineiro. enquanto todo mundo está fora. Você vai ter que source o gas, mas a criação não vai slowar você, e isso vai melhorar o take. O cover é pest control, então não vai olhar twice quando você está wearing a gás masks. Isso significa que você está em um pest control van, mas. Você vai em dumb, e você vai precisar de seu, ah, famoso, com o tipo de pessoas e quatro carbine rifles. Mas, nós não podemos comprar eles e risco de que eles estão sendo traced. Não, não, não. Nós temos que encontrar alguns em circulação. É difícil. É, hum, real awkward. Mas, isso é a gun favorecido por LSPD tactical team, então, um dos seus vans é provavelmente um bom lugar para olhar. A hacker pode desistirar os caminhos. O tempo depende de sua habilidade. O alarme vai operar na mesma janela. A estratégia de desistir é mais ou menos a mesma para ambas opções. O driver que você escolherá, claro, vai enviar algumas bicis. Você sai da loja e faz o seu caminho através do sub-tunnel que eles estão procurando na freio Del Perro. Você vai perder os policiais lá e encontrar um carro no rio L.S. Ok, eu quero o meu amigo Franklin para ir embora. Ele pode lidar com bicis. Ok, se você votar para ele, eu vou levar o risco. Então, como você quer fazer isso? Rer em frente à porta ou tentar jogar bem? Você tem que fazer uma coisa bem sucedida. Um bandido muito bem sucedido não vai fazer as coisas num rock and roll. Então, levando nessa lógica, e eu vou de forma esperta, beleza? Então, eu vou com essa forma aqui. Eu já zerei o GTA das duas formas, tá? Já fiz a missão dos dois modos, mas eu vou com a forma esperta, beleza? Sei lá, cara. Eu acho que é mais a cara dessa missão aqui, tá? Mais cabeça, mais, né? Porque ninguém vai chegar numa loja daquele porta e saindo atirando todo mundo. Vai dar merda, né? Então, aqui, está aqui a GTA, mas a gente vai na forma esperta, beleza? Vamos lá. Vamos selecionar. Beleza. Vamos lá. Que louco de fuga. Tem um de 8, tem um de 4, cara. Eu vou com um de 8, tá? Porque, como é a forma mais tranquila de a gente fazer, obviamente a fuga vai ser intensa, intensamente, perigosa, do mesmo jeito. Mas eu vou com esse, porque o GTA 5, acho que ele vai falar o jogo aí, que o carinha, esse carinha aí, que fizer essa missão com a gente, esse golpe, nos próximos golpes, ele vai ganhando experiência, ele vai ficando melhor, tá? Então, no último golpe, ele vai estar bem melhor, então eu vou com ele, tá? E o cara está com a molesta comigo, porque eu estou demorando, eu estou falando muito. Está certo, moço. Vou com ele. Ah, ok. Esse é o novo sangue. Eu o vejo drivo, mas eu não o vejo sob pressão. As armas. Agora, nós estamos esperando manter quietos, então esse cara não deveria fazer muita diferença. Ah, Norm. Viu como um idiota, mas pode ser útil. Hacker. Ombro de trás, mas essa é a pessoa que vai determinar o quanto tempo você entra dentro. Esse cara, Ricky. Eu o conheço no ofício de vida. Ele não pode ser tão bom, mas ele é entusiasmo. Nossa, mano. Quase tudo cheinho ali, 100%, mas é 15% da fatia que ela quer. Eu vou pegar esse trouxa aqui, cara. Eu vou com ele. Com a equipe pior que tem. Vamos ver o que vai acontecer para deixar um pouquinho a missão mais difícil, tá? Para vocês se divertirem mais com eu no bando, tá? Então vamos lá, cara. Vamos tomar uma chance com ele. Se você está feliz, eu vou começar a fazer as arrangências. Beleza. A gente deu um emprego a ele, tá vendo? Vamos confirmar. Great. Eu vou fazer algumas pesquisas sobre o avanço de peste e o gás de descanso e eu vou estar em contato. Ah, sim. Boa, boa. Eu vou te chamar quando tudo está pronto. Você vai precisar de pôr para os caras. Uou, o que? O meu rep não custa por nada mais? Você é um homem morto, Michael. Eu vou te chamar. E aí, o que? Ei, cara. Eu sou eu, Michael. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, eu tenho que ter uma conta de dinheiro para a casa que eu saímos então, eu vou te chamar de um grupo para... Você pode dizer. O pay vai ser e o risco vai ser alto, mas você pode aprender algo se você está interessado. Man, não é exatamente um bom sales pitch, mas eu acho que eu tenho que começar em algum lugar. Obrigado. Talvez um dia você pode fazer suas próprias próprias. Suas próprias. Então, ainda tem uma preparação que eu tenho para fazer. meu amigo Lestro vai se conectar com os detalhes. Beleza, né? A gente já chamou então o Franklin que o Franklin é vida louca, cara. O Franklin dá uma mão do caramba, gente, nessa missão, tá? Do golpe. O primeiro golpe, né? Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz uma missão secundária, o principal aqui. Eu acho que esse vídeo ficou longo. Saiu GTA IV hoje, se você tiver vendo esse vídeo, opa. No dia que eu postei ele, sai o GTA IV hoje. vejam aí, tá? O vídeo ficou gigante, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira eu vou tentar postar mais um episódio aqui, então, das missões do GTA V que a gente vai ter, então, que fazer aquela outra missão ali, ó, com o Michael ou, então, o preparativo, os preparativos, né? Que a gente vai ter que fazer ainda para o golpe, beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. É, cara, esquece do joinha, não. Deixar um comentário e tal. Tchau! Tchau!